Estamos em mais um dia aqui no nosso universo de Ben 10 E recentemente eu consegui evoluir o meu Omnitrix para o Omnitrix recalibrado Que no caso é esse daqui que eu tô usando Bom, só que hoje eu tenho um objetivo um pouquinho difícil O meu objetivo é fazer esse Omnitrix aqui O Super Omnitrix Que no caso precisa de dois recalibrados Bom, eu só quero mostrar pra vocês que tem uma reformada aqui na minha casa E aqui tem um esconderijo secreto E todo mundo sabe que não é nada secreto E aqui vai ser o lugar onde eu vou estar guardando meus Omnitrix Então deixa eu guardar esse Omnitrix aqui E também vou guardar o recalibrado E agora eu tô sem nenhum Omnitrix comigo Tipo, fica esse ícone aqui, mas eu tô sem, tá? Bom, por que eu guardei, galera? Porque eu quero pegar alguns itens que eu tenho Que no caso é pó de redstone, alguns ouros Eu acho que aqui eu tenho mais redstone e essas esmeraldas Porque eu vou fazer outro Omnitrix Eu vou precisar de um relógio Com esse relógio eu faço esse Omnitrix aqui Será que eu consigo fazer dois, galera? Uh, desengonei, hein, galera? E agora eu consigo evoluir pra esse Omnitrix E agora pra tá fazendo um Super Omnitrix Eu só preciso fazer outro desse Porém tá faltando só a esmeralda Então eu vou virar aqui o Arraia Jato Até porque com o Arraia Jato eu posso sair voando E vou em busca de algum lugar que tenha esmeralda Seja a Dungeon, alguma ilha aqui pra cima Ou alguma coisa Ó, vamos vir aqui E vamos ver se tem esmeralda É, não tem esmeralda Mas ali na frente tem uma vila NPC, galera Talvez eu consiga esmeralda trocando com algum village, mano Vamos ver Ó, que nem esse village aqui, ó Acho que ele deve ser bom pra troca, galera Ó, ele troca cenoura por esmeralda Tá, vou pegar mais uma E conseguir duas esmeraldas Talvez isso seja o suficiente Pra eu tá fazendo outro Omnitrix Fiz mais um Super Omnitrix E agora tá feito o meu Super Omnitrix Mas tem um problema, rapaziada Eu tenho agora esse Omnitrix Mas eu não consigo tá virando nenhum alienígena Como vocês podem tá vendo Não tem como eu virar Até porque eu tô com zero de XP A cada XP que eu ganhar aqui no Minecraft Eu libero um alien novo E bom, pelo que eu tô vendo O primeiro alien é o fogo fato Acho que derrotando esses bichos aqui do mar Eu consigo já tá pegando um XP Vamos ver se eu consigo derrotar Eita, quebrou, galera Tá, mas acho que eu consigo derrotar ele aqui na mãozinha mesmo Se eu derrotar ele, com certeza eu vou ganhar um XP Prontinho, derrotei E boa, um XP E agora eu liberei o fogo fato, galera Bom, mas o melhor desse Omnitrix aqui É que ele tem uma forma mais poderosa ainda Que no caso é a forma suprema, galera Olha como é bonito E como eu fico poderoso Bom, mas eu tenho um desafio pra se fazer Eu piquei aqui na frente Mora meu amigo Herbert E se eu desafiar ele pra um PVP, cara? Hum, valendo um Omnitrix ainda Eu acho que é uma boa, hein? Cara, onde será que ele foi? Bom, vou sair procurando ele por aí Ô ladrão, o que você tá fazendo aqui? Cara, cadê você aí? Eu não sou ladrão não, véi Não, é porque eu realmente queria falar com você, cara Ah, tá, eu falei Então, é que eu fiz aqui esse Omnitrix novo E eu quero testar a força dele Porém, eu quero fazer um desafio, mano Um PVP valendo um Omnitrix Se eu perder, eu faço o Omnitrix que você quiser E se eu ganhar, você faz o Omnitrix que eu quiser Bom, rapaziada, desafio tá lançado Ou seja, eu vou ter um dia pra ficar forte E derrotar aquele carinha que tá atrás de mim Bom, rapaziada, mas eu vou até tá pegando outro Omnitrix Que no caso é esse daqui Porque eu tenho todos os aliens liberados E eu vou virar o Arraia Jato E vou ver se eu encontro algum mutante por aí Porque se eu tá encontrando mutante É só eu derrotar eles Ou dragão E sei lá Que eu vou tá conseguindo algum XP Então eu vou sair procurando algum bicho Uh, achei um dragão Achei um dragão Nossa, achei muito um dragão, galera Tô bom que eu vou tá testando a força do meu novo Omnitrix Deixa eu colocar aqui meu novo relógio E vamos usar o fogo fato supremo Espero que eu derrote esse dragão fácil, né, galera Até porque eu sou um ser supremo, mano Nossa Nossa, ainda dá nada de dano em mim, galera E ele tá tentando me morder ainda Olha que pilantra, mano Nossa, mas eu não tomo nada de dano O ruim que o fogo fato é muito lento, galera Tá, mas eu acho que já já eu consigo derrotar ele Nossa, ele tá vindo como? Nervoso pra cima de mim Ai Beleza, tá jogando fogo Eu não pego fogo Isso é bom porque eu não pego fogo Eu já vou conseguir derrotar esse dragão Boa Derrotei e consegui pegar três níveis Ou seja, liberei mais dois aliens Que no caso foi o Gosma Que eu já tinha E também o Cromático Que também não tem forma suprema Ah, são dois aliens que eu já tinha, galera Então eu vou virar de novo Oh Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho Galera, estou ouvindo barulho De um mutante Só vou tentar achar esse mutante Mas eu tô ouvindo barulho Achei Achei o mutante Nossa Eu vou usar o Cromático Pra lutar contra aquele mutante Na real não, galera Eu posso vir de Gosma, né? E o Gosma tem uma regeneração muito alta Eu só vou aproveitar E vou tentar fazer uma espada de ferro Aí sim eu vou lutar contra aquele mutante Tá, espada de ferro feita E agora eu vou pra cima daquele mutante Que tá ali Nossa Ele já chegou me atacando Eu nem vi ele Toma Beleza O bom é que a regeneração do Gosma é muito forte, galera Só que eu tenho que tomar cuidado também O Gosma regenera Mas ele também não é muito resistente Beleza Mas vai ser a regen do Gosma Muito boa Eu tenho que derrubar esse bicho logo Boa Caiu Vai, regenera 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 Regenera, Gosma Regenera Nossa, galera Se o Gosma tivesse uma versão suprema Ia ser muito apelão Tá, tô acertando Tá, tem que derrubar ele de novo Derrubar ele rápido Ai Se eu não derrubar Ó, esse Creeper Charger Nossa Sai daqui, bicho Sai Meu Deus Ele não é derrubado nunca Que isso Ele tá muito poderoso Que isso, galera Que isso, mano Rapaziada Isso só provou Que eu ainda não tô forte Tem outro aqui Tá Cromático Cromático é mais resistente, galera Nossa Ele não dá nada de dano no cromático Era só ter ido de cromático desde o início Que isso Mas será que o cromático é mais forte de força? É É bem mais forte de força Vai, ele vai levantar de novo Você já vai levantar tomando, né, mano? Nossa, o cromático é muito mais resistente, galera E mais forte também Derrubei mais uma vez 4 XP Tá Se eu derrubar só mais uma, galera Eu derroto ele Deixa ele levantar aquele bunda mole Já tá tomando Já tá tomando Nossa, é a primeira vez que eu luto contra esse mutante, galera Ele é muito forte Eu acho que ele é o mutante mais forte que eu já enfrentei Beleza Derrotei 14 XP Meu Deus Eu liberei muito o alien agora, galera Deixa eu ver Com 14 XP eu liberei Eu liberei até o alien X, mano Bom, mas eu quero ver quais eu liberei de forte Ó, tem o macaco-aranha Que tem um supremo muito poderoso Olha esse supremo do macaco-aranha Também tem a versão suprema do hernomossauro Que é bem poderosa Olha isso, cara Mas é bem lenta também Tem minha forma suprema favorita Que no caso é a do friagem Nossa, eu tô com muitos supremos agora, galera E a suprema mais forte de todas Pra quem não sabe O supremo mais forte é o eco-eco Olha aqui, ó Bom, só não sei se aqui nessa addon ele deve ser o mais forte Mas ele é bem poderoso, cara Olha isso Bem bonito Olha, mano Olha essa modelagem, cara Bom, mas eu tenho muitos supremos, mano Uh, será que tem o bala de canhão supremo? Tem Nossa Eu acho que é com ele que eu vou lutar Bala de canhão supremo Ainda mais se eu tiver a forma bola Tenho a forma bola, cara Caraca Assim eu vou ficar muito forte Eu só fico lento Não curti muito, não Porém eu não liberei também os aliens de Agregor Eu queria ter liberado, galera Olha o quatro braços Os aliens de Agregor são os próximos, cara Putz, seria bem da hora liberar os aliens de Agregor, hein Rapaziada Eu estou ouvindo um barulho muito esquisito aqui na frente Talvez tenha alguma Oh É ótimo Vamos soltar o poder aqui Nossa senhora Esse poder é muito roubado, tá? Não por cima Mano O Eco-Eco, com certeza Ele é muito forte, galera Ele é muito bizarro de forte, cara Olha isso aqui Nossa Eu tirei o esqueleto pra nada, tá ligado? Ele é muito roubado, o Eco-Eco, galera Ó, já vou derrotar ele aqui de novo, ó Olha isso Cara Que bicho chato, velho A versão suprema do Eco-Eco é muito forte, cara Mas se bem que o esqueleto tá tancando, né? Tá tancando um pouco Na última vida eu acho que eu vou testar, galera Uma cacaranha Nossa, ele tá mais forte esse esqueleto aqui Que isso? Ele tá dando um trabalhinho pro Eco-Eco Sai Nossa Ah, é sério que é só duas vidas que o esqueleto tem? Ah, eu queria testar o macaco-aranha, galera Mas tá bom Pelo menos eu consegui aqui 19 XP Será que se eu derrotar essas coisas eu consigo mais XP? Não, não consigo Ah, eu queria ter derrotado essas coisas e ganhar XP, galera Tá, mas com 19 XP eu liberei então mais 4 aliens Se for 4 aliens Eu liberei os aliens de Agregor Só faltou o NRG Mas, ó, eu tenho o Tartagira Que que... O quê? Que isso? É muito forte Vamos ver os efeitos É, bem forte mesmo o Tartagira Se eu não me engano, dos Agreg... Ó, ameaça aquática Eu gosto muito deles Tem o Armatu Que, na minha opinião, ele é bem útil, galera Porque olha isso aqui, ó Toma Olha que alien útil, cara Meu Deus do céu E se eu não me engano, esse daqui é o mais forte dos Agregor Que é o Amfibio É, mas aqui nesse mod ele tá bem fraquinho Bom, eu acho que eu tô pronto Mas eu tenho que fazer umas perguntas pra vocês Qual é a forma suprema favorita de vocês? Na minha opinião, a minha forma suprema é o Friagem E também qual é o alien de Agregor, na opinião de vocês, favorito ou mais forte? Que, no caso, é o Tartagira O Ameaça Aquática O Armatu O Amfibio E o NRG Eu acho que o mais forte é entre o Amfibio e o NRG Mas aqui nesse mod eu não faço ideia Mas antes de ir pro PVP com o Herbert E hoje, finalmente, iremos inaugurar o nosso cantinho dos escritos E o primeiro escrito que vai aparecer aqui no nosso cantinho dos escritos É o Bruno Henrique Que fez esse desenho sensacional do Crazy com o Omnitrix E, cara, esse é um dos melhores desenhos que eu já recebi na minha vida Eu gostei muito Então, muito obrigado, Bruno Henrique, pelo seu desenho E eu gostei demais E caso vocês queiram aparecer no cantinho dos escritos É bem simples Tem duas formas A primeira delas é você sendo qualquer tipo de membro aqui do canal Que você vai aparecer no cantinho dos escritos Com a sua plaquinha colorida E vai receber vários outros benefícios Tipo spoilers de vídeos Vídeos antecipados Erros de gravações E etc Fora que também tem um grupo exclusivo só pra membro, hein? E a segunda forma é a mais fácil É você me seguir aí no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela E me mandando um desenho sobre a série que você queira aparecer Se você quiser aparecer aqui no Ben 10, só você fazer um desenho Uma pixel art Ou qualquer coisa sobre a série Seja eu usando o Omnitrix Eu transformado em algum alien Ou alguma coisa que você achar legal Que você vai estar aparecendo aqui no cantinho dos escritos Meu irmão, Alien X não vai estar valendo não, né? Ah, vai ser que tá, né? Ah, sério? Porque o meu até consigo utilizar ele Só que você teria que esperar eu conversar com as entidades, tá ligado? Ixi, mano Ah, então eu vou fazer assim Eu pego o outro e deixo o Alien X pra próxima luta, então Não, pode ser, pode ser Alien X Nossa Meu Deus Nossa, que que você fez Eu tô fazendo a minha culpa Você é uma de sua casa, mano Nossa, eu te ajudo a arrumar É sério, eu te ajudo, mano O meu alien eu já tô pronto, cara Eu vou, sabe por quê, Everton? Se liga Eu vou de macacaranha Meu Deus, não Eu ia pegar um muito controlinha, mano Tá bom, então Pode pegar um forte Confia, confia 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 nas forças dos macacaranhas, velho Tá, tá bom, mano Tá, mano Já decidi aqui qual que eu vou pegar Eu vou pegar o bola de canhão, velho Oh, mas vai na forma bola ou vai nessa forma aí? Se for nessa forma, eu vou assim, hein Não, calma aí, calma aí, calma aí Ué Você não tem a forma bola? Ah, não tem sim Uh, ah, então já que você vai apelar, eu vou aqui, pode ser? Ah, tá justo, tá justo Então vai, quando você falar Beleza, um, dois, três e... Valendo Nossa, mas você é muito resistente, cara Acho que vai ser bem difícil Você tá perdendo quanta de vida por tapa? Mano, uns dois corações Eu também perco dois Nossa, calma aí Nossa, só que você é muito... Nossa senhora Só que você é muito mais rápido que eu Você é muito mais rápido que eu Que isso? Nossa, ô, isso aqui é batalha dos deuses, hein, mano Eu acho que eu vou perder Eu acho que você vai... Não, eu acho que você já me deu muito dano Não, se eu fosse de eco-eco, eu não sei Nossa, eu tô tomando muito dano, mano Nossa senhora Nossa, agora você me convosco E você é muito resistente Eu não consigo saber se eu tô te combando ou não Eu só tô girando aqui que nem um doido, tá ligado? Eu também Eu tô no F5 Essa luta tá muito da hora no F5 Nossa Véio, eu tô te acertando Você tá muito Eu tô com pouca vida, cara Que isso? Ô, que batalha da hora, mano Acho que é a batalha mais da hora que eu já tive aqui no mundo de V10, né Tá Poxa, eu tô gostando Não, não, eu gostei muito desse FF Cadê você, mano? Ó, o Omnitrix que eu vou querer, Herbert Bom, aqui no nosso mundo tem diversos Omnitrix, certo? Só que eu vou querer um que eu nunca usei ainda Eu quero o Omnitrix Malware, mano Ele é bem fácil de se fazer Sim, eu já vi dele aqui, mano Se bem que o B.O. gosta, mas também é legal, né Mas eu quero o Omnitrix Malware mesmo Beleza, tranquilinho, ele é facinho de fazer Então, fechou É isso, Herbert Até amanhã